Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois perfuminhos da linha Jequiti, que eu tenho, que são duas miniaturas. Então, se você caiu de paraquedas aqui no canal, ou se foi indicado por alguém, ou se você nos achou por algum motivo, já se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações, assista o vídeo até o fim, deixe o seu joinha, deixe o seu dislike, comente aí no canal, e gente, caso vocês escutem algum som extra, o cachorro da minha vizinha está latindo bastante, eu moro num condomínio, aqui está um calor gigante, e não dá para gravar sem estar com a janela aberta, então se vocês escutarem algum ruído externo, disfarcem, relevem, tá bom? Então, vamos lá, vou falar primeiro desse aqui da Adriane Galisteu, tá? Que é esse aqui. Ele vem assim nessa caixinha, aqui, o frasquinho dele é assim, ele vem com esse clipezinho aqui, nenhuma das miniaturas vem com tampa, tá? E vem com borrifador. Ele é considerado um oriental, é uma colônia, tá? Assim, gente, os perfumes da Jequiti não fixam muito mesmo, tá? Pelo menos os que eu tenho, os que eu conheço, fixam mais ou menos umas três horas na pele, de três a quatro horas, assim, eu não costumo borrifar perfume na roupa, tá? Tá sempre na pele, então talvez se você borrifar na roupa, ele dure mais tempo, aí eu não vou saber dizer, tá? As notas desse da Adriane Galisteu, as notas de topo são Gente, pra mim, esse perfume aqui, ele é super confortável. Agora, no verão, dá pra usar tranquilamente, ele não vai incomodar, não é um perfume que fica projetando horrores, então assim, ele não incomoda, não dá dor de cabeça. Todo mundo que eu conheço, que eu presenteei com essa fragrância aqui, adorou, gostou. Pra gente, assim, que é da área de saúde, eu acho que super vale a pena ter, porque não é um perfume que vai te incomodar, nem vai incomodar seus pacientes, dá pra usar tranquilamente ele pra trabalhar, tá? Ele não vai incomodar ninguém, não vai dar dor de cabeça, tá? Só que assim, se você gosta de ficar perfumado o dia todo, é um perfume que você vai ter que levar na bolsa pra reaplicar, tá bom? Porque a fixação dele não é boa, tá? O outro é esse aqui, né? O Anitta. O Anitta, ó, o frasquinho é bem parecido com aquele da Adriane Galisteu, tá? Ele também vem com borrifador. O Anitta, ele foi lançado em 2016, tá? Ele é um floral frutado, ele tem notas de topo de maracujá, damasco, as de coração são rosa e gardênia, e as de fundo, sândalo e almíscar. Eu sinto muito o cheiro do maracujá nessa fragrância, tá? Eu acho ela bem gostosinha, mas assim, como ela tem a gardênia, essa nota de gardênia, ela me incomoda um pouco, ela costuma me dar dor de cabeça. Eu não tive dor de cabeça com ele, mas eu só usei ele nos dias frios. Eu não testei no calor e assim, gente, eu acredito que eu não vá testar no calor justamente por causa dessa nota de gardênia que me dá um pouquinho de incômodo, tá? Os dois, assim, o Anitta também, ele não fixa muito na pele, não projeta, projeta muito mais do que o da Adriane Galisteu, mas também é a média de 3, 4 horas no máximo, tá? Mas assim, eu acho que super vale a pena, porque você pode ter várias fragrâncias, né, da Jequiti, você pode comprar os frasquinhos, tá em média agora, que deu uma aumentada de R$ 20,00 a R$ 24,00, tá? Por 25ml, né? Eu acho que super vale a pena. Ainda mais se você quer ter várias, né, gente? Mas se fosse pra escolher entre esse e esse aqui, eu ficaria com o da Adriane Galisteu agora, justamente porque a gente tá no verão, tá, gente? E se agora já tá quente, espera a hora que o verão chegar, né? Beijinho, gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Ah, Dodó, beijinho pra você, fiquei sabendo que você assiste meus vídeos todos os dias, todos os vídeos que eu posto, que você sempre curte. Beijinho, muito obrigada, prima, te amo, beijo, tchau! Tchau, tchau!